E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vou trazendo para vocês aqui o Fortnite do Xeon E5 2670V3 com loco turbo boost e traremos também com 32GB de RAM em quad channel de 2133MHz e teremos a GTX 1080 com drive 531.41, beleza? A gente está aqui no lobby da partida aqui, estamos aguardando começar, a gente vê que aqui tem uma movimentação bastante grande de players, a gente veio para todos os apontadores de frames para a gente observar, a gente mantém na faixa de 140, para acabar um pouquinho mais, subiu um pouquinho, oscilou, a gente fica numa faixa boa de frames, a gente está rodando aqui com o modo desempenho, como vocês podem estar vendo, a GPU está sendo um pouco pesquisada, de repente seria mais viável a gente utilizar o preset alto, enfim, para a gente ter uma forma de qualidade. No caso de opção, é a gente usar o modo desempenho, só para a gente ver até onde vai o nosso processador, vocês podem perceber que está com a resolução 3D em 100%, então a gente pode alterar isso, tá? Estamos aqui no ônibus, né, como vocês podem estar vendo, aqui dá um pico aqui na casa dos 300 frames, né, 1% do logo foi lá embaixo, né, 5% de frames só, né, no caso agora descendo, tá? A gente mantém aqui, né, 70 frames descendo, né, realmente está um momento um pouco pesado, né, com o mapa todo, também, informação, então agora ficando mais pesado para o processador. Você mora de 3% de uso ali, mas eu teria a bug, realmente, atuando as placas da China, geralmente não cumprem muito certinho isso, tem um instante, embora bravo, né, geralmente não cumpre muito isso. Também é a primeira vez que eu abro o jogo depois de estar na máquina, geralmente o Fortnite, o ideal é abrir uma vez, né, fechar e abrir de novo, para poder manter, né, se manter melhor de uma forma geral, pelo menos eu nem faço isso nas máquinas aqui. Acabei nesse caso nem fazendo, está na instalação pura já partindo de jogar para o jogo e até que está melhor que antes, né. Aí, para eu observar, ó, cai agora no chão, ó, 180, tanto para usar o conteúdo de novo, tá, gente, ó, 168, ó, 1% do logo na casa dos 30, agora dá uns todos desencarados para a casa dos 6. Mas está bem jogável, gente, realmente está bem jogável, né, nossa placa de vídeo está sendo usada 50 e poucos por cento dela, né, então basicamente se a gente vai ser com 1.060, teremos o mesmo desempenho dessa forma, tá. E quem está limitando a gente é a nossa CPU, tá, agora vai ter 200 e poucos FPS, né, a gente conseguiria manter uma FPS bem mais alta com essa placa de vídeo aqui, a questão é que o nosso CPU limita um pouco, mas mesmo assim, né, é uma boa experiência, tá. Nosso friend time está em 4.2 no segundo, 5, sabe, 4 a 6, né, vamos dizer, 4 a 6, vou pôr para 7 agora ali, mais 4 a 6 na média, então está bem bom, né, está bem de boa, quem gosta de jogar no competitivo ali, né. Só para a gente tirar um bom, uma boa experiência, beleza, não achei arma nenhuma, né, gente, por enquanto, a gente tem uma casa aqui, procurar um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue achar, tá. Então nesse vídeo a galera perguntou que a gente não trazia vídeo de Fortnite, né, a gente até montou o que eu não trazia, tá, depois eu vou trazer o 26664, que não está mais comigo, né, mas assim que possível eu trago o 26664 para vocês verem também, tá, no caso como eu estou com o 2670 aqui agora, eu vou aproveitar e trazer esse vídeo para vocês já, né, depois a gente pode trazer até um comparativo, sei se na parte disso aqui do jogo, né, e junto a coisa para a gente ver como ficaria, né, o negócio fica perfeito de jogo multiplayer, né, online, vamos dizer assim, é meio complicado fazer um comparativo lado a lado, né, mas a gente pode tentar, de repente, fazer se for possível, claro, essa parte tá no junto das pedras, assim, quase a mesma posição, né, de repente, pra gente ver a diferença de um pro outro, né, vamos dar uma olhadinha, quem sabe se no futuro, vocês pedirem no comentário, beleza, vamos procurar a casa, acabo de ir passando da casa facilmente, vamos ter alguma munição ali, armas, mas, não precisa de arma mesmo, não precisa, nada, só material de construção mesmo, vamos guardar aqui dos outros prêmios, né, média 6210, 1% logo, 62, tá, tá bem tranquilo, vocês podem observar, tá bem tranquilo, ali tem um baú, só não tomar um tiro nas costas, antes, 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 eu vou até pegar essa arma aqui logo, né, pra se tiver algum problema, a gente já tá preparado, acho que maravilha, cadê a arma, beleza, beleza, show, vamos abrir aqui, esse baú, ó, maneiro, maneiro, essa arma aqui também, parece uma 12, né, beleza, show, aqui, show, é isso, pessoal, vamos nos mantendo bem de boa, deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês aqui, de repente um carro, algo assim pra gente ver como ficaria, né, mas no geral, pra mim tá de boa, tá, uso de RAM tá bem baixo, tá, 8GB e pouca, tem 32 disponíveis, 4x, né, como eu falei no começo do vídeo pra vocês, mais um baú que eu acabei de achar aqui, vamos ver aqui esse médico, legal, show, tem mais armas aqui, mais armas, né, pra ativar, e por que eu vejo isso, é uma novidade do jogo, como tem pico no jogo ele, e por que eu vou morrer agora, por que eu tô fazendo isso agora aqui, o sócio o cara é tão ruim quanto eu, o pior, se eu fosse bom eu tava ferrado, olha, isso aqui, ah, isso aqui é de... precisão, uma vacuada mesmo, a boca pega ali, olha assim, ó, você vê aí como tá rápido, ó, a interação tá boa, olha, detalhe, gente, tô jogando com controle, tá, particularmente o jogo, 90% do jogo, até mais, né, com controle, tá, com realmente o teclado eu não consigo me adaptar muito bem, então basicamente, ainda tem isso, a galera continua jogando no PC aí, jogando no PC com mouse e teclado, ó, fica bem, ó, liso, ver que o Frontier, ela fica bem liso, você quer a mira e tal, volta pra trás, pula, ó, realmente, ó, bem de boa, você vai, ó, bem de boa, então é isso aí, pessoal, é isso aí, pessoal, se aí for o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ah, uma observação, esqueci de fazer, de encerrar o vídeo, sempre cumprir o cumprimento pra vocês aí no começo aí do... coisa, desculpa, gente, eu vou diminuir aqui pra 50% logo de cara, 70, vai ser 70, 70% de cara aqui, vou mostrar pra vocês que a diferença não vai existir, ó, a gente, ó, mantendo a casa dos 200 frames sem alteração, por quê? Só ficou feio, porque realmente, é, nosso limitador é o processador, tá, então a gente diminuindo isso aí, a gente já tá aumentando o trabalho, né, do processador, ou igualando, né, porque o processador não consegue entregar mais, então é o limite dele, tá, então não tem o que fazer, deixa eu ver se eu não morrer aqui, né, gente, quando eu posso ver pelo mapa é a câmera de outro player, não tem problema, vou botar aqui 100% de novo, então não tem problema, a câmera vai morrer mesmo, então tá tudo, vou voltar aqui, é a câmera de outro player, não tem problema, pode ver que eu mantenho a mesma faixa dos 200, ah, aumenta um pouquinho, né, que é a câmera de replay, né, não tem problema, tá, eu vou... botar aqui 100%, vou botar épico, épico, ligado, show, vou botar aqui salvar, ó, pode observar, ó, ele tem a melhora aqui no visual, né, os frames vão continuar próximo quase do mesmo, né, realmente, ó, 200 e pouco, depende muito da área, né, isso aí é o processador que tá mandando, então, gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar, de repente, o preset no alto, tá, é, ou no médio, depende da parte de vídeo de vocês, porque realmente, se vocês fizeram esses ios, a gente não vai conseguir ter uma taxa de frames absurda, tipo, 400 frames, 500 frames, não vai ter isso, mas, acima dos 100, você pode ter certeza que você vai ter, na faixa dos 130, 140, na maior parte do tempo, vocês viram que a gente bateu 200, na maior parte do tempo, 200, nesse caso aí, mas foi uma parte mais pesada, uma pesada, você vê, o que você tem pouco aí, tá de boa, gente, tá de boa mesmo, tá bem jogável, a gente vê que nosso frame time fica bem de boa, pra galera que fica jogando aí com, é, mouse, teclado aí, vai ter uma boa experiência, então, esse ios aí, é um processador bom, a questão, é a combinação de placa-mãe com ele, que o TDP dele é bem elevadinho, ele tá com lock-tubo boost, eu esqueci de falar, gente, peço desculpas, se ele tá com lock-tubo boost também, pode observar que ele ficou, né, com a frequência 3.1 GHz o tempo todo, então, você pode observar que ele tá com lock-tubo boost, beleza, gente, e a placa-mãe, pra encerrar, é a X99 da Ruananzi, a BD4, tá ok? Então, é isso aí, até a próxima, e fui!